Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer a resenha do PhotoAid Mineral Fluido da Dermage, que é um protetor solar com cor mineral, tem um FPS 50 e um PPD 17. Vocês vão ver que no site a informação é que o FP, UVA ou PPD é 19, mas eu estou passando a informação que está aqui na embalagem do produto. Ele custa na Dermage R$ 139,00, mas a gente tem cupom de desconto com cupom LUPAS, que dá 10%, ele vai para R$ 125,10 e ele vem com 50 gramas, que é em média 10 gramas a mais do que a maioria dos protetores solares que estão no mercado hoje em dia. A Dermage atualmente tem dois protetores minerais que são esses aqui, o mineral fluido da resenha de hoje e tem também o mineral mousse, já tem uma resenha dele aqui no canal e durante a resenha eu vou fazer comparações porque vocês vão ver que são produtos com a mesma proposta, os dois são minerais, são da mesma marca, preços parecidos, porém eles têm algumas diferenças, então é bem interessante você saber, entender para escolher qual é a melhor opção para você. Aliás, se você chegou no canal através desse vídeo, essa sempre é a ideia do canal, eu gosto de descrever os produtos para fazer com que você entenda da melhor maneira possível qual é o que vai atender melhor o seu objetivo, o seu gosto pessoal, o seu tipo de pele, então aqui eu nunca quero que você compre tudo o que eu mostro, eu quero sim que você escolha as melhores opções para você, então pode se inscrever para não perder nenhum conteúdo e também pode me seguir lá no Instagram, arroba Lu Vilela Paz, porque lá eu estou mostrando diariamente a minha rotina, o que tem sido testado, também posto muita promoção para você comprar os produtos com cupons, com muito desconto e também o arroba Lu Vilela Paz também é o mesmo no TikTok, tá? Então você pode me seguir em todas essas redes aí. O foto aí de mineral fluido tem duas opções de cores, o claro e o médio, assim como o mineral mousse, só que vocês vão ver na aplicação que o do fluido na minha pele fica um pouco mais escuro, já o mineral mousse e o claro fica perfeito, fica exatamente no meu tom de pele, então os dois têm o mesmo nome de cor, mas o desse aqui ficou um pouquinho mais escuro. Em relação à composição, como é um protetor mineral, ele só tem filtros UV que são inorgânicos, então no caso dióxido de titânio e óxido de zinco e como ele também tem cor, então ele vai proteger também da luz visível, exatamente porque todo protetor solar com cor, ele entrega essa barreira é formada pela cor, pelo pigmento. Então todo protetor com cor protege da luz visível. Mais ingredientes que a gente pode destacar aqui, um é o bisabolol, que é um ingrediente calmante, anti-irritante e anti-inflamatório, muito usado em produtos para pele sensível. Ele também tem como antioxidante a vitamina E e ele também tem glicerina, que é um umictante muito usado em cosméticos, então na verdade a grande maioria dos protetores solares tem algum umictante e o mais comum deles realmente é a glicerina. Ele não tem adição de fragrância, porém ele tem um cheiro sim, tá? Não é porque o produto não tem fragrância que ele não vai ter um odor característico dos ingredientes. Então é o caso desse aqui. Não é nada muito forte, mas assim, dá para sentir, tanto quando você cheira aqui, como também na hora que ele sai da embalagem, tá? Então é importante mencionar isso, mas adição de perfume, de fragrância, ele não tem. Eu vou aplicando aqui na minha pele, eu estou sem nenhum protetor por baixo, porque eu quero mostrar realmente só o mineral fluido, tá? Vocês vão ver que ele tem uma consistência, olha aqui, mais cremosinha e tem uma certa viscosidade, mas diferente do mineral mousse, que é mais uma massinha. O mousse tem uma textura de primer, siliconado, e esse aqui não, esse aqui tem uma textura mesmo mais cremosa. Eu sempre gosto de espalhar protetor solar usando as mãos, porque eu acho que desperdiça menos produto e também porque eu consigo dar um acabamento melhor dando umas batidinhas, tá? Eu prefiro, como, e na verdade eu faço isso com todos os protetores com cor que eu resenho aqui no canal, eu sempre prefiro passar uma camada de protetor sem cor, para depois passar pouco menos produto do protetor com cor, para não ficar muito grosseiro, eu sempre acho que fica mais natural, mais bonito, então, não é diferente com esse aqui, tá? Eu consigo, sim, usar ele sozinho, mas ele não fica tão bom quanto dessa outra forma que eu falei, né? Ele fica um pouco mais pesado, um pouco mais grosseiro. Depois de algum tempo, ele tende a escurecer um pouquinho, além disso que vocês estão vendo aqui. É pouca coisa, mas escurece, tá? Outra coisa, ele não seca totalmente na minha pele. Eu sinto aquela camada de creme, não fica molhado, não fica melado, nada disso não. Mas é porque eu sinto que não seca totalmente. Para a pele oleosa, eu acho o mineral mousse melhor. Ele tem essa textura siliconada de primer, mas eu acho que ele fica mais seco, ele dá uma sensação mais seca do que esse mineral fluido. Outra coisa também é que o mineral mousse, ele dá aquele efeito blur, que disfarça mais os poros. Já esse aqui, ele não disfarça. Então, se você tem poros dilatados, vai mostrar mesmo e às vezes pode até sobressair um pouquinho, né? Exatamente pelo fato de ele ser um pouco mais assim, ele dá um brilhozinho um pouco mais evidente, né? E acaba que reflete a luz de uma forma que evidencia um pouco mais os poros. Então, se você tem essa intenção de ter o efeito blur, o mais interessante é o mineral mousse. Aliás, o mineral mousse é um dos meus protetores com cor para pele oleosa, assim, favoritos. Então, ele continua sendo um dos favoritos e esse aqui, para o meu gosto e por causa desses motivos que eu estou falando para vocês, ele não ultrapassou o mineral mousse não, tá? Sobre resistência à água, a dermagem não promete essa característica no mineral fluido. Mas, eu testei e ele realmente, ele não derrete na água. Com protetores que não são resistentes, geralmente quando eu faço esse teste aí, ele já emulsiona, né? E derrete todinho. Então, esse aqui, ele resiste bem. Então, assim, a dermagem não promete isso, mas eu gostei, tá? E achei até que ele tem uma certa resistência, assim, esse filme dele gruda mais na pele. Outra coisa, eu não tive problema com ele na área dos olhos, mas como eu sempre gosto de mencionar aqui, esta é uma reação sempre individual. Então, eu não tive problema, mas alguma pessoa pode ter. Então, gente, quero saber o que vocês acharam do foto aí de mineral fluido da dermagem. Deixa aqui embaixo nos comentários se você também usa, qual cor que você usa. Deixa uma referência de cor aí, porque eu acho legal para a galera que está pesquisando, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.